Rodriguinho, a única mudança que vai ter é se sua mãe engravidar e você nascer de novo. Porque você nasceu feio pra caralho, velho. Na boa. Entendeu? Olha, cara. Nasceu feio pra porra. Sinceramente. Você não vai conseguir isso não, velho. Acorda. Para de sonhar. Saco de bosta. Tá, então você vê, ô animal. Você vê então, tá, ô trouxa. Maldito. E olha, dá vontade de publicar só a foto. Você falar que alguém é feio... Meu Deus do céu, viu? É muita cara de pau. Muita cara de pau.